Olá para você que nos acompanha, tudo bem? E seguem as movimentações para 2024, notícia vinda agora da cidade de Diadema. O prefeito José de Felipe Júnior oficializou o ingresso do ex-adversário Ricardo Yoshio na gestão em Diadema. Yoshio foi nomeado como assessor especial de gabinete do prefeito Felipe e já trabalha na gestão, depois de ser visto em várias agendas nos últimos tempos. Ricardo Yoshio foi vereador na cidade de Diadema, disputou o passo municipal, ficou em terceiro lugar em 2020 e agora entra no grupo de apoio na gestão do prefeito Felipe, inclusive com possibilidades de compor a chapa, tendo em vista que Felipe deve abrir a pasta ou a vaga de vice para o nome de fora do PT. E o empate em Ferreira deve ter outro desafio na eleição do ano que vem, portanto, Ricardo Yoshio está junto com Felipe, está junto com o PT a partir de agora na política de Diadema. Repórter Leandro Amaral.